Oi minha gente, começando mais um vídeo aqui para o nosso canal E hoje é nada mais nada menos que um vlog Um vlog assim, uma coisa bem aleatória Pra trazer vocês mais pra perto aqui da gente Ó, Negan inclusive já tá fazendo ali um molho lambão By Negan, dizendo ele que o molho lambão dele é mais gostoso que o meu Ó ele aí, dá um salve Oi, todo bonitinho, todo organizado Aqui gente já tem a rabada Tá? Vou fazer aqui, ó Vou fazer não, né? Já fiz Aí só tá faltando, gente É... Ó pra ele, batendo certo Misericórdia de meu Deus Aí só falta simplesmente fazer o pirão Tô organizando aqui umas coisas Tô com vocês três aqui, gente Porque ó, tô no carregador O celular, eu esqueci dentro do carro E aí o que é que me acontece? Eu não carreguei durante a noite Nós só estamos, meu Deus do céu Sujei meu fogão Só estamos com um carregador Pra poder carregar três, quatro, cinco aparelhos E aí, se gostou desse vídeo Deixa o like Compartilha aí com geral, com a família Com a mãe, com o pai Se você é daqui de Salvador Deixa aqui nos comentários Se você me achou por aí Nesse mundão do YouTube Deixa aqui também nos comentários Ó, tem fruta ali Eu comprei até gente Eu sempre pego pra poder gravar vlogs Tá? Pererê, pererê, pererê Pelo meio da rua Se vocês querem vídeos de comprinhas Correndo com o chique aqui Por dentro de Salvador É só falar Que eu vou gravar Tá bom? Aqui agora vai ter receitas E vai ter também vlogs Porque eu comecei aqui No YouTube com vlogs, né? Mas aí eu tomei Meu irmão de rumo Fazendo uma coisa Fazendo outra Fazendo uma coisa Fazendo outra Comidinha Farofa, um breguide Ali, a quatro E aí? Espera ainda E aí ele tá tentando Cortar aqui, ó Só que o homem tá se batendo todo Negão, você não tá vendo Que esse negócio desse jeito não vai Você tem que encaixar Ao contrário, guerrinha Rapaz, é muita Pronto, ó Mas o tomate, gente Tá muito maduro Ah, ele não tá Não tá processando E aí eu falei pra ele Corte miúdia na tábua Mas o homem gosta de praticidade Aí tá aqui Eu tenho que guardar aqui Essas frutas Tem que gravar um vídeo, gente Dar toda a geladeira Mas eu vou gravar Com fé em Deus Não vou deixar de gravar Bom Vou fazer ali o pirãozinho Lava banheiro Tchau 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 Pronto, gente Já finalizei aqui, ó Coloquei em outra vasilha Porque tinha muitas bananas E aí, já sabe, né A geladeira tá ali Uma estibaria Como diz minha tia Vou mostrar aqui pra vocês É uma passada rápida Pra vocês terem noção Como ela é Mas eu vou mostrar Direitinho, gente Daquele jeitinho pra vocês Como essa geladeira Ela é bem espaçosa Aí aqui, ó Tem uma carajé Que nós fomos comer Aqui, ó Aí Abrei aqui pra vocês Pra ver que tá rapidinho Aí, negão Não comeu a carajé dele Tá aqui E como eu amo, gente Comer a carajé assim, ó Gelada Do dia seguinte Aí, já tá aqui Vou tirar esse refrigerante Tá vendo? Deixa eu ver Que eu tô aqui Toda bateria aqui Minha bateria Porque minha câmera Não tá descarregando Aí aqui dentro, ó Tem pão Que o pessoal não come, tá vendo? Tem as folhinhas aqui De tempero Toda na Aquilo que se chama Organizada mesmo Eu vou colocar as frutas Ali, né? Colocar ali E assim ficou Nossa menininha Tá mais pra lá Do que pra cá Porque é fim de mês, né, gente? Aí já sabe Mas hoje vai ser Rabada Como já tá pronta O refrigerante aqui Já tá show Que vai pro lixo Eu vou comer isso aqui O gabino no caso E aí, se a proporção Que a gente for fazendo As coisas Eu vou fazer agora O pirão A gente vai mostrando pra vocês Toma a guia pão O espirito tá gogosa Vocês gostam de botar apelido nos outros, né? Acabando o Anastácia Dá pra aí, Amor? Chamando de Tia Anastácia É, Amor? Aí você tá O cara quando vai fazer o negócio Não gosta Não suporta, gente Nada que tá relacionado à cozinha Falando em cozinha Ele só passa a ver Pra comer Aí aqui, ó Tá acabando com a vida da pimenta Eu falo Pra ralar, negão Olha aí Que perturbação E eu que lute Você não quer muita coisa, né? Quer pouca? Já vem do mingau Pronto, agora você vai cortar o coentro Bonitinho Bota aí Isso pro meu limão Lógico Gente, ontem eu peguei Voltando aqui, hein? Comprei, ó Maca peruana Comprei também Meu nome daquele berguedê Salsa cebola e alho Isso aqui, ó Ele mixinho de... Música Música Amém. 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 Amém.